Em 2010 eu tinha 15 anos, então eu lembro, foi tanto no final que foi no dia que eu saí da escola de férias, no dia que eu saí de férias, de final do ano, e aí o Cristiano ia vender, tava vendendo o carro dele pra pagar os custos do DVD, e aí eu cheguei em casa, ele dormindo ainda, ele sempre dormia até muito tarde, eu cheguei em casa, sei lá, meia de meia, uma hora da tarde, ele dormia até muito tarde, porque trabalhava a noite inteira nos barzinhos lá em Goiânia. E aí eu entrei escondido no quarto dele e peguei a chave do carro pra aprender a dirigir, bicho. Eu rebentei o carro dele na primeira esquina, assim, ó, do lado de... saiu do prédio, bateu em dois carros. Puta que pariu, bicho. Então além de ter perdido o carro, ele bati em dois carros. Tinha que pagar os dois. Tinha que pagar os outros dois. E tinha que dar o dinheiro pro DVD. Sim, e aí um dos donos de um carro que eu bati lá, foi tão estranho o negócio, que eu nunca vi aquilo na minha vida. O carro subiu no meio frio e bateu no muro de outro prédio, uma loucura. E o cara chegou lá, ele era açougueiro, tadinho, ele desceu assim, meu Deus e tal. Aí meu pai falou, aí meu pai, aí ele já liguei pro meu pai, já fui lá no meu irmão, morrendo de medo dele me arrebentar na porrada. Aí, aí meu pai, meu pai, tipo assim, meu pai, a primeira coisa que meu pai fez foi arrumar o carro desse cara, que ele precisava do carro pra trabalhar. Do açougueiro. Do açougueiro, tá? Ele até chorou lá, chorou assim, de raiva, de ódio, acho que ele também queria bater, todo mundo queria me bater. Lógico, né meu? Fala cagada que você fez. E aí, meu, assim, graças a Deus, o Jorge, do Jorge Matheus, ele emprestou uma grana pro Cris na época. É mesmo? Faltando uma semana pra gravar o DVD, já tava tudo pronto, só que não tinha, tava tudo organizado, mas tinha que pagar os fornecedores, os colaboradores lá. Tudo isso, senão não ia rolar o DVD. Aí o Jorge, faltando uma semana, foi lá e emprestou o dinheiro pra ele e participou ainda do DVD. Você lembra a quantia? Cara, acho que eram uns 20 mil reais na época, uns 20 mil reais. E legal que ele participou do DVD. O DVD com 20 mil reais? Cara, naquela época... Na época, né? Não, mas já tinha juntado dinheiro. Ah, tá, faltava isso. O DVD deve ter ficado 50. Entendi. Mas baratinho também. Mas se você assistir esse DVD, as imagens desse DVD, você vai ver o tanto que ele é simples. Ele diz assim, parece um aniversário que tem um... Sério, parece uma festa de aniversário que tem um cara cantando lá, tá ligado? Só que, meu... Não era tão produzidão. Não tinha nenhuma produção. Aí... Pô, com 20 mil? 50. É, foi uns 50, eu acho, né? Foi assim. Mas é muito barato, né? Muito barato. Mesmo na época... Quanto custam hoje? Ah, mais de um milhão, um milhão e pouco. Hoje é fértil. Mas na época também já era. O pessoal já gravava o DVD. Sim, mas não tinha essa gana pra fazer do jeito que queria, né? Não tinha e, igual eu tô falando, foi uma das... Uma das coisas mais difíceis, assim, da nossa vida. Porque meu pai tava... Desempregado. Aí, meu pai trabalhou a vida inteira em Lava Jato, sabe? Pra... Pra sustentar a família. Sustentar e também ele sempre sustentou nossos sonhos, sabe? Ele sempre quis muito também que a gente fosse cantor. Então, ele sempre apoiou demais. E aí, com 50 mil, ele gravou esse DVD. E se você ver as imagens, você vai ver que parece um aniversário mesmo. E tem um maluco lá cantando, sabe? E esse DVD explodiu, cara. Foi o DVD que estourou a carreira do Cristiano. Então, a gente vê, assim, que, às vezes, o negócio feito com amor, bem feito, assim... Não precisa de tanta grana, né? Na parte musical, principalmente, aquele DVD tinha muitas músicas incríveis. A música que ele gravou com o Jorge, por exemplo, é Efeitos. Essa música é maravilhosa. Puta que pariu. Então, foi empreender esse DVD aí. Graças a Deus, o Jorge empreendeu essa... Foi o primeiro, foi o primeiro. Se não tivesse gravado esse DVD, a culpa era toda minha. Certeza. A merda que você fez, pô. O cara pega o carro escondido, regaça, bate nos vizinhos, porra. Quantos anos de diferença você tinha? Mas você não tomou uma surra, não? Não. Não, mas eu lavei carro, hein? Ah, teve que lavar. Tive que lavar carro. Depois, meu pai, ele montou um lava-jato pequenininho, assim, depois que ele saiu do que ele trabalhava, montou um lava-jato pequenininho. Então, pode deixar os carros limpos, é bom. Cara, eu sei. Conheço toda a operação.